Deixa eu voltar com o Gabriel, lá em Aruanã. Ele volta agora pra mostrar como é que tá a movimentação na cidade nessa terça-feira. Ô Gabriel, você sabe que na época que o Divino tava aqui, o Divino já voltou pra Goiânia, chovia de mensagem, principalmente aqui no meu celular. Pessoal querendo saber, nossa, o Divino é bonitão, não sei o quê. Fala um pouquinho de você pra gente aí, Gabriel. Sei que você é um pouco tímido, mas o Gabriel é um dos nossos repórteres mais recentes, né, né, recém-contratados aqui da Record. O pessoal quer saber qual é a sua idade, se você já foi pra Aruanã, como é que tá aí? Conta um pouquinho pra gente aí de você. Eu conto sim, viu, Natália? Olha, eu tenho 26 anos, inclusive tô preocupado com essa idade, tá chegando aos 30, a gente começa já a se preocupar bastante. Olha, 26 anos, sou natural de Jaraguá, aí do interior de Goiás, aqui, né, do interior de Goiás, cidade que fica a cerca de 116 quilômetros aí de Goiânia. Eu comecei a trabalhar com jornalismo, como repórter, e já tá aí há dois, três anos atrás. E aí depois eu fui pra Rio Verde, fiquei em Rio Verde durante ali mais ou menos um ano, fui apresentador do programa da noite, e depois me chamaram pra ir pra Anápolis. Fiquei aí em Anápolis cerca de dois meses também, ou aliás, sete meses, e agora tô aqui trabalhando na Record Goiás, em Goiânia, no Cidade Alerta, no Goiás Record. E agora a gente tá aqui em Aruanã. Ano passado, inclusive, eu tive a oportunidade de vir pra cá, fiquei aqui, aproveitei bastante, fiquei muito queimado do sol, e esse ano trouxe muito protetor solar, muito repelente, porque os bichos aqui, o mosquito, não deixa a gente em paz. Mas eu tô por aqui, é o segundo ano, tô achando maravilhoso, e com certeza vou voltar outros anos também, ou para trabalhar ou para descansar, viu, Natália? Com certeza, e o Fred tava por lá no final de semana, achou até a mãe do Gabriel, gente, lá tomando sol, numa das barracas, aproveitando. Sua família tá aí, como é que tá a movimentação? Me conta como é que tá por aí. É, eles chegaram aqui, inclusive, na quinta-feira, aproveitaram quinta, sexta, sábado e domingo, e já foram embora, viu? Porque nem todo mundo consegue ficar aqui todos os dias, né? Até porque tem que trabalhar, tem também a questão financeira, e a gente vem trabalhar, acaba se queimando ali do sol, mas também aproveita bastante, viu, Natália? Ai, o sol daí é gostoso demais. Mostra aí pra gente onde é que você tá, que eu tô vendo que a paisagem é belíssima. Sim, é demais. Olha, nós estamos aqui em um dos principais portos da cidade de Aruanã, que dá acesso aqui ao Rio Araguaia. A gente repara que tá tranquilo, por quê? Neste final de semana, o fluxo de pessoas deve aumentar. Neste, nessa temporada, né, que começa no dia 1º aqui de junho, mais de 1 milhão de pessoas devem passar aqui pela cidade. Os barqueiros já estão aqui, inclusive, algumas pessoas começam a aparecer pra poder ir pra Praia do Cavalo, que fica ali do outro lado, onde a gente conhece também. Mais à frente tem a Praia do Cavalo 2 e os acampamentos. O fluxo é ainda pequeno, pouca gente ainda aqui em Aruanã, mas a expectativa é que neste final de semana, a partir de quarta, quinta-feira, o fluxo comece a aumentar ainda mais, viu? Eu vou voltar aqui agora, Natália, a conversar com o Major Portela da Polícia Ambiental, porque tem muitos pescadores que vêm pra cá nessa época do ano também, e eles têm que tomar cuidado, porque existem várias regras que precisam ser respeitadas. O Major, mais uma vez, muito bom dia pra você. Eu queria começar perguntando sobre os peixes, né, porque tem algumas espécies que podem ser consumidas aqui às margens do rio, tem uma espécie específica que pode ser levada, transportada. Quais espécies são essas? O que o pescador precisa saber antes de vir aqui pro rio Araguaia? Bom dia a todos, novamente. Então, com relação à pesca, a gente tem que alertar o seguinte, o pescador, pra fazer a peça esportiva, que é a única permitida no estado, tem que estar com a sua guia de pesca, né, que é retirada por um site oficial do estado, e aí espécies... Não é só pegar a vara e vir não, né? Não, tem que tirar a licença de pesca e depois organizar a sua tralha de pesca e vir pescar com responsabilidade. Mas então nós temos algumas espécies de peixes que são ameaçadas de extinção e que não podem, de forma nenhuma, ser levadas, consumidas ou abatidas, tais como o pirarucu, a pirarara, a própria piraíba, o jaú e outras espécies mais comuns na nossa bacia, piau, mandubé, barbado, mandi. Esses outros peixes podem ser consumidos de acordo com a portaria do estado, da CEMAD, em quantidades e especificações de tamanho, né? Por exemplo, eu acabei pescando ali no rio uma dessas espécies, eu posso ali no rancho fritar, cozinhar, não tem problema. Sim, a gente tem que consultar a portaria porque tem sempre um tamanho, uma medida e uma quantidade pertinente para cada pescador. E uma espécie que está com o transporte liberado, que é a do tambaqui, né? Que é uma espécie invasora do rio Araguaia e que está liberada a sua pesca, transporte, consumo em quantidade indeterminada. Então pode levar para casa, pode fazer o transporte pelas BRs, geosas aqui do estado? Pode sim, os tambaquis sim. E lembrando que quem fizer compra de pescado em supermercados, em pesqueiros, aqueles peixes criados em criatório, que podem ser consumidos e comercializados para esse transporte é necessário a nota fiscal, para comprovar a origem desse pescado, de que ele não é um pescado do rio e sim produzido em criatórios. Obrigado, senhor, mais uma vez pelas informações. A gente agradece aí pela participação da Polícia Ambiental. Eu vou dar um giro aqui, vem comigo aqui, porque tem algumas pessoas chegando aqui, olha, pessoal, chega aqui, a primeira coisa que faz é vir aqui nessa associação de barqueiros para que eles possam, então, comprar ali o bilhete para poder ir para a Praia do Cavalo. O senhor é barqueiro? Sou barqueiro e fui agente ambiental. Bom dia, como é que o senhor está? Olha eles aí, eu já fui agente ambiental no Argo, o Solta, que era dono da Geo Ambiente. Você já viu falar da Geo Ambiente? Deixa eu só perguntar uma coisa com o senhor, agora com relação aos barcos. Me conta, quantas viagens normalmente vocês fazem por dia? Por enquanto, eu não estou trabalhando com barco, não, mas eles devem fazer uma média de até uns 20, 30 viagens por dia, se for aqui perto, na praia aqui, né? Do lado aqui, essa primeira aqui. Tá certo. Obrigado, senhor, aí. Quero cavalo um, né? Obrigado, senhor. Se o povo fosse consciente de tudo, não tinha tanto destruído a natureza, igual já destruiu, né? Mas nós vamos continuar trabalhando para que a gente consiga ter essa consciência de não desmatar, de acabar com esse ecossistema. Eu volto com você aí, Natália. O pessoal fica muito feliz quando vê a gente, quer falar, quer conversar. Eu já vou falar com o senhor aí, só um minutinho, deixa eu voltar com você, Natália. Conversa com ele aí, Gabriel. Dá um abraço nele, meu irmão. Conversa com o povo. O repórter, o povo, obrigada. Ela tá falando aí. Ei, gente, os repórter hoje foram testados assim, naquele nível, para ver se estão afiados mesmo. Estão, viu? Todos eles estão. Com certeza, Gabrielzinho, tá ali trocando uma ideia com esse senhor.